Descubra as histórias dos famosos que mais vezes foram convidados a passar um tempo atrás das grades. De rappers a atores, de atletas a ativistas, essas figuras públicas têm enfrentado mais do que sua cota de problemas legais. TI, rapper e heitor conhecido por hits como Whatever You Like, preso por tráfico de drogas e outros delitos relacionados. Conor McGregor, lutador profissional de MMA e ex-campeão do UFC, detido por comportamento violento e danos materiais. Winona Ryder, atriz famosa por filmes como Edward Mãos de Tesoura e a série Stranger Things, presa por furto em lojas e vandalismo. Mick Jagger, vocalista lendário da banda de rock Rolling Stones, detido por urinar em público e outras infrações menores. Lil King, rapper e atriz, pioneira feminina no hip-hop, presa por porte de maconha e falso testemunho. Chris Brown, cantor de Erin and Bee e dançarino, preso por agressão e violação de liberdade condicional. Floyd Mayweather, campeão mundial de boxe, enfrentou prisões por várias acusações, incluindo violência doméstica. Lil Wayne, rapper e CEO da Young Money Entertainment, detido principalmente por porte de drogas. Christian Slater, ator conhecido por filmes como Heathers e a série Mr. Robot, preso por delitos que incluem condução sob influência e assédio. Vanilla Ice, rapper e apresentador de televisão, famoso pelo hit Ice Ice Baby, detido por delitos que vão de agressão a roubo. Michelle Rodrigues, atriz conhecida por seu papel na franquia Velozes & Amp Furiosos, presa por dirigir sob influência e outros delitos. Sheila Beouf, ator conhecido por filmes como Transformers, detido por invasão de propriedade, embriaguez pública e conduta desordeira. Fifty Cent, rapper, heitor e empresário, preso por delitos como posse de drogas e armas. Amanda Bynes, atriz e comediante conhecida por seu trabalho na Nickelodeon, detida por dirigir sob influência e outros delitos relacionados à condução. Sean Penn, ator e cineasta conhecido por sua atuação intensa e filmes premiados, preso por agressão e outros delitos. Mike Tyson, ex-campeão mundial de boxe, detido por delitos que incluem violência e problemas relacionados a drogas. Justin Bieber, cantor pop canadense, preso por agressão, direção imprudente e condução sob influência. Marilyn Manson, cantor e artista controverso, detido por agressão e acusado de delitos sexuais. O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano e ator, preso por uma variedade de delitos, incluindo roubo e sequestro. R. Kelly, cantor de RNNB, detido por acusações que incluem abuso sexual e pornografia infantil. Jane Fonda, atriz e ativista, presa por protestar e suposto tráfico de drogas. Snoop Dogg, rapper e personalidade da mídia, detido por porte de drogas e armas. Paris Hilton, socialite e estrela de reality show, presa por dirigir embriagada e porte de drogas. Sixnene, rapper conhecido por sua música e controvérsias, preso por agressão e outros delitos. Dennis Rodman, ex-jogador de basquete da NBA e personalidade da mídia, detido por várias infrações, incluindo dirigir sob influência. Robert Downey Jr., ator conhecido por seu papel como homem de ferro, preso por delitos relacionados a drogas. Bobby Brown, cantor e ex-marido de Whitney Houston, detido por delitos que incluem DUI e não pagamento de pensão alimentícia. Suzy Knight, ex-executivo de gravadora e produtor musical, preso por delitos que vão de agressão a homicídio. Courtney Love, cantora e viúva de Kurt Cobain, detida por delitos que incluem posse de drogas e violação de liberdade condicional. DMI's, rapper e ator, preso por uma série de delitos, incluindo evasão fiscal e porte de drogas. Lindsay Lohan, atriz e cantora, detida por dirigir sob influência e furto. Pete Doherty, músico e ex-líder do Libertines, preso por posse de drogas e infrações relacionadas. Martin Sheen, ator e ativista, detido por desobediência civil em protestos pacíficos. E aí, você já sabia dessas informações sobre as celebridades e suas passagens pela prisão? Se ficou surpreso com algum dos nomes ou já conhecia todos os detalhes? Deixe seu like e aproveite para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma novidade e ainda fica por dentro de todas as histórias intrigantes do mundo das estrelas. E claro, ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for postado. Comente abaixo qual das histórias mais te impressionou e compartilhe o vídeo com os amigos. Até a próxima!